Olá, 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 os preços fugindo, os preços fugindo, os preços fugindo, os preços fugiu, cara, olha que doideira, os preços fugiu, você tá doido, uai, deu o tiro, fudeu, uai, escutou, olá, aqui vi a expressa, sinal agora pronto, abriu o sinal, fudeu, os caras abriu, rapaz, não tem vidro lá na traseira da caminhonete, não, você tá doido, chama na bota, bebê, já era, esse é o Brasil, gente, cara desarmado, polícia penal, esse é o Brasil, cara desalgemado, né, doido desalgemado, dentro da viatura, pra acabar, gente, é pra acabar, Ah, você tá maluco, você é quantais, Minas Gerais, como é que pode? Pessoal, cop, tiraram a algema de pé, e vieram serrando durante a viagem, aí, ó, a grade, a grade, depois só tirou o vidro, só tirou o vidro, sabe, já disse tudo pra gente, Aí, rapaziada, algema de pé, ó, Pessoal, ó, Pessoal, ó, Pessoal, ó! Pessoal! Pessoal! E aí